Pô, o cara só fala de Xbox Games Studios, cara. Pô, deve ser triste o cara sonhar com jogos, né? Pô, Xbox Games Studios, o cara pensa, meu Deus, é uma multitarefada empresa que faz muitos jogos. Aí vem com Grounded, Battle and Cartoon Toads. Pô, cara, se nesse próximo evento a Microsoft não tem uns jogão aí, cara, pode ir. Tchau.